O que vocês fizeram? Vencemos. É assim que acaba o meu livro? Veja você mesmo. Mas não tem nada aqui. Ah, tem sim. Mas só a morte pode ler. É isso aí. A gente entrou com o plano B. E não foi difícil quando vimos que o Miguel é mesmo o filho do papai. Miguel é secretário. Ele não aceitou bem você ter pedido ajuda para o Lucifer. Estava desesperado para ser favorito de novo. Como não podíamos ler o livro, tivemos que inventar a história do feitiço, sabendo que o Miguel ia contar para você. E sabe o que fez a bomba cósmica do Jack? Ele virou um tipo de vácuo de energia. E sugando poder de todo lado, ficou mais forte. E quando seus filhos da pesada partiram para a briga... Foi carga total. A gente sabia que o Miguel ia avisar você e você ia aparecer aqui. E você veio matar o seu próprio filho. E surrar a gente. Liberando mais poder. Poder de Deus. O Jack viu tudo isso. E ele ficou... Totalmente incontrolável. Isso. Isso. Por isso vocês são os meus favoritos. Pela primeira vez eu não faço ideia do que vai acontecer. E agora vão me matar? Eu nunca pensei que poderia perder. Mas isso, depois de tudo que eu fiz por vocês... Morrer pelas mãos de Senna Winchester... De Dean Winchester... O grande matador... É até glorioso. Desculpa aí, Chuck. O quê? O quê? O quê? Não é isso que eu sou. Não é isso que nós somos. Que tipo de final é esse? O poder dele. Não vai mesmo voltar? Não é mais o poder dele. Então eu acho que o seu final vai ser como o nosso. Como de todos os humanos que você esqueceu. Bom, você vai ficar velho... E doente. E você vai morrer. Ninguém vai ligar... E lembrar de você. Vai ser esquecido. Rapazes. Esperem. Rapazes. Rapazes. Esperem. Esperem. Rapazes. Rapazes. Esperem. Esperem. Por favor. Por favor. Esperem. Não, não, não.